Olá meus amores, tudo bem com vocês? Espero que estejam todos bem. Na aulinha de hoje eu vou estar fazendo aqui com vocês esse lindo tapete, é um tapete aqui bem simples e bem fácil de fazer. Ele foi confeccionado usando aqui os pontos baixos, ponto pipoca e ponto alto. E pra finalizar aqui, ó, eu fiz aqui esse acabamento, essa barrinha aqui, coloquei pontos baixos. E a última voltinha eu coloquei aqui esse ponto baixo caranguejo, o que realçou ainda mais aqui o nosso trabalho, tá bom? É uma encomenda que recebi, a minha cliente pediu pra que eu fizesse 50 de largura por um metro de comprimento, tá bom? Então, ficou aqui bem bonito e vocês podem fazer aí do tamanho da preferência de vocês. Quando eu estiver fazendo a peça, eu vou estar dando dicas pra vocês fazerem maior ou menor aqui a nossa peça, tá bom? Vou mostrar aqui pra vocês, ó, esse amigurumi. A minha cliente pediu pra que eu fizesse, né, pra acompanhar aqui o nosso tapete. Infelizmente, eu não encontrei o amigurumi com o mesmo tom, aqui o azul, mas eu mandei a foto pra minha cliente, ela gostou, né? Ficou bem bonito aqui a nossa vaquinha, ó, e se vocês quiserem que eu traga aí o passo a passo, deixem aí nos comentários que eu vou fazer a videoaula da vaquinha pra vocês, tá bom? Vou deixar a foto no final do vídeo pra vocês verem como ficou bonita aqui a nossa vaquinha, tá certo? E desde já, eu peço que se você gostar aqui desse trabalhinho, não esqueça de deixar o seu joinha, de compartilhar pra me ajudar na divulgação aqui do meu canal, tá bom, meus amores? Peço que se você ainda não for inscrito aqui no meu canal, se inscreva. E não esqueça de ativar o sininho pra vocês receberem todos os trabalhos que eu estiver postando. Me siga também lá no meu Instagram, Dura Crochê. E é isso, chega de mais delongas. Vamos, então, à lista de materiais e iniciar a nossa aulinha de hoje, tá bom? E pra confecção aqui do nosso tapete, eu vou usar aqui esses fios barroco, maxcolo da Círculo, todos números seis, tá bom? Esse tom de cinza aqui, ó, a numeração da sua cor é 8212. Esse azul aqui, a cor dele é 2012, e vou usar aqui também o branco, com a cor 8001. Pra confecção aqui do nosso tapete, eu vou usar aqui a minha agulha de número quatro, vou usar a fita métrica e tesoura pra fazer aqui os arremates. Então, é isso, vamos ao passo a passo. Pronto, meus amores, pra iniciar aqui o nosso tapete, vocês vão fazer aí um cordão de correntinhas com um total de 66 correntes, tá bom? Já fiz aqui, ó, estou aqui com um total de 66 correntes. Agora, você vai contar aí, ó, você não vai contar com essa alcinha que tá saindo aqui na sua agulha. Você vai contar essa primeira, vai vir aqui, ó, na segunda, e vai colocar aqui um ponto baixo. E vou colocar aqui um ponto baixo pra cada corrente dessas que eu tenho aqui. Vou ficar com um total de 65 pontos. A gente tinha 66 correntinhas, só que pulamos a primeira, então, temos que ficar aqui com um total de 65 pontos baixos, tá bom? Vão colocando aí os pontinhos de vocês, colocando um ponto pra cada ponto aqui de base. Pronto, pessoal, fiz aqui as minhas, é, os meus 65 pontos baixos, fazendo aqui a nossa primeira carreirinha. Aqui, eu vou fazer uma, duas, três correntinhas pra dar altura aqui o meu primeiro ponto alto. Viro a minha peça e vou fazer aqui, ó, no meu próximo ponto, mais um ponto alto. Ficando aqui com dois pontos altos, colocando um ponto, ó, pra cada ponto de base. Agora, eu vou trabalhar aqui pontos pipoca, só que eu vou fazer pontos pipoca aqui apenas com três pontos. Se vocês quiserem fazer com quatro ou com cinco, podem fazer também, tá bom? Eu vou fazer apenas com três, então, eu vou laçar o meu fio. Vou vir aqui, ó, pro meu próximo ponto. E vou colocar aqui nesse mesmo lugarzinho, vou colocar um total de três pontos altos. Um, dois, e três. Ó, ficando aqui com três pontos altos. Fiz aqui os meus três pontos altos, e vocês observem que nós estamos trabalhando aqui, ó, do lado avesso da nossa peça. Nós temos aqui, ó, o lado direito. É bem fácil de conhecer, ó, ficamos com essas correntinhas aqui, ó, o lado direito, e aqui é do lado avesso. E o nosso ponto pipoca, ele tem que ficar as pipoquinhas aí, ó, virado pro lado direito. Então, a gente vai ter que vir aqui, ó, vamos fechar a nossa pipoquinha assim. Você vem aqui, ó, vai vir aqui, ó, no primeiro ponto dos três, ó, pelo lado de baixo, vai inserir a alcinha aí, ó, na sua agulha, e vai puxar. Ó, ó, fechando aqui o seu pontinho pipoca. Vai laçar o seu fio, vai vir no ponto da frente, e vou trabalhar a sequência de dois pontos. Trabalhados sozinhos, faço um ponto sozinho. No próximo ponto, um ponto sozinho. E volto a trabalhar o meu ponto pipoca. No meu próximo ponto, coloco aqui nesse mesmo espacinho, três pontos altos. Faço um, dois, e três. Fiz aqui, ó, três pontos altos. Solto aqui a minha laçadinha, ó, tiro a minha agulha, venho aqui, ó, no meu primeiro ponto dos três. Transfiro a alcinha aqui, ó, e vou puxar pra fechar o meu pontinho pipoca. Fechei, laço o meu fio e faço a sequência, colocando dois pontos altos nesse mesmo espacinho. Desculpa, colocando um ponto alto pra cada ponto de base. Faço aqui, ó, dois pontos. Após trabalhar o meu ponto pipoca. E as minhas pipoquinhas, ó, elas vão ficar aqui, ó, viradinha aqui, ó, pro lado direito da nossa peça. Tá bom? Vou fazer aqui mais uma pipoquinha com vocês. Fiz a sequência de dois pontos altos sozinho. Um ponto em cada ponto de base. Veio no ponto da frente, vou trabalhar aqui a minha sequência. Colocando três pontos nesse mesmo lugar. Faço um, faço dois, e faço três. Coloquei aqui três pontos. Solto aqui a minha laçadinha, venho aqui, ó, pelo lado de baixo, insiro a minha agulha. Transfiro a alcinha, aí vou passar aqui, ó, por dentro do meu primeiro ponto pra fechar a minha pipoquinha. Se você quiser fazer com quatro pontos, fica aí uma pipoquinha mais cheinha, tá bom? Só que eu quero assim mesmo. Então, vou repetir aqui os meus dois pontos, colocando um ponto pra cada ponto de base. E vou fazer assim por toda a volta, fazendo dois pontos alto e um ponto pipoca. Dois pontos altos e um ponto pipoca. Então, vou fazer assim por toda a minha carreira. E eu retorno pra finalizar a volta e iniciarmos aqui a segunda volta, fazendo aqui os nossos pontos pipoca, tá bom? Bem simples, ó. Pronto, pessoal, retornando pra finalizar aqui a voltinha com vocês. Fiz aqui a minha sequência de dois pontos altos. Trabalhar aqui um ponto em cada ponto de base. Vou fazer aqui a minha última pipoquinha. Faço um ponto alto. Nesse mesmo lugar, eu coloco mais dois pontos. Fico com três pontos, solto aqui a minha laçadinha, venho aqui, ó, no primeiro dos três. Pelo lado de baixo. Fecho aqui, ó, com um baixíssimo. E assim como a gente iniciou fazendo dois pontos altos lá no início da carreira, vamos finalizar aqui também com dois pontos altos. E dá certinho aí, tá bom? Então, vocês iniciam. Se vocês quiserem fazer esse trabalho maior, vocês podem fazer. Só que aí você terá que iniciar aí com um total de correntinhas com um número par, tá bom? Pode começar aí com qualquer número par. Que vai dar certinho aqui essa sequência. Colocando dois pontos altos e um ponto pipoca, tá bom? Ó, ficando desta forma a nossa primeira carreirinha aqui, ó, pelo lado direito aqui, ó, da nossa peça. Finalizei aqui o meu ponto alto, vou subir mais três correntes, faço uma. Sempre vamos iniciar fazendo três correntinhas, tá bom? Pra iniciar aqui, ó, fazendo aqui o nosso primeiro ponto alto. Aí, eu viro o meu trabalho. E vou fazer aqui, ó, em cima do meu ponto alto aqui, ó, da volta anterior, faço mais um ponto alto. É bem simples esse trabalho aqui, ó, e agora eu vou fazer aqui o meu ponto pipoca, ó, vejam aqui, ó. Tenho aqui em cima do ponto pipoca e vou repetir. Coloco aqui três pontos altos nesse mesmo espaço. Deita aqui esse fio. Tá enganchando. Ó, fiz um ponto. Fazer aqui o meu segundo ponto alto. E o meu terceiro ponto alto nesse mesmo lugarzinho. Pronto. Prestem atenção nesse detalhe. Quando a gente estiver trabalhando pelo lado avesso, igual a gente estava trabalhando aqui, ó, pelo lado avesso, nós inseríamos a agulha, você vinha por baixo, inseria a agulha e prendia o ponto. Como a gente está trabalhando nesta volta, nós estamos aqui, ó, do nosso lado direito. Então, pra que as nossas pipoquinhas, elas fiquem todas viradas pra cá, agora você vai vir, ó, com a sua agulha, não mais assim, ó, por baixo, ó. Vejam bem. Você vai vir agora com a agulha aqui, ó, por cima, insere a sua agulha, transfere a alcinha pra agulha e prende aí, ó, com o baixíssimo. A nossa pipoquinha, ela vai ficar aqui, ó, desse lado, do lado direito. E agora é só repetir a sequência aqui, ó, de dois pontos altos sozinho, colocando um ponto, ó, um ponto no ponto da volta anterior e mais um ponto aqui, ó, sempre em cima do ponto da volta anterior, ó, ponto trabalhado aqui, ó, sozinho. E volto a fazer aqui a minha pipoquinha, ó, vejam aqui, ó, aqui, ó, em cima da pipoca. Aqui eu vou fazer três pontos altos nesse mesmo espaço. Dois. Três. Solto a minha laçadinha, não venho por baixo e sim por cima com a minha agulha, transfiro a alcinha aqui, ó, e puxo pra prender aqui o meu pontinho pipoca. Laço o meu fio e vou trabalhar a sequência de dois pontos altos, um ponto alto sozinho e mais um ponto alto sozinho. Volto a fazer aqui, ó, a minha pipoquinha. Vou repetir esse passo a passo por toda a carreira. Vou adiantar aqui a minha carreirinha e eu retorno, tá bom? Ó. Então, como eu falei pra vocês, se quiserem fazer a pipoquinha pra ficar bem mais cheirinha, vocês façam com quatro ou com cinco pontos altos, aqui onde eu estou fazendo com três pontos. Só que como é um tapete, pra não ficar muito alto, eu tô fazendo apenas com três, mas aí vai dar preferência de vocês, tá bom? Pronto, pessoal, voltando aqui, ó, pra finalizar a nossa segunda volta, confeccionando aqui os pontos pipoca. Então, já fiz aqui o meu último pontinho pipoca e venho finalizar aqui, ó, com um ponto alto. E mais um ponto alto. Então, aqui, ó, na terceira correntinha do meu ponto alto de corrente, insiro a minha agulha e faço o meu ponto alto. Ficando desta forma. Aqui eu vou fazer uma, duas, três correntinhas, viro o meu trabalho, vamos trabalhar aqui a nossa terceira volta do lado avesso aqui da nossa peça. Então, aqui, ó, eu vou fazer mais um ponto alto sozinho aqui, ó, fazer os dois pontos aqui, ó, no início e vou fazer aqui o meu ponto pipoca. Venho aqui, ó, no ponto da frente, faço aqui três pontos altos nesse mesmo espacinho. Então, temos que estar atento ao detalhe de quando estamos trabalhando do lado direito. e do lado avesso. Estou trabalhando aqui, ó, do lado avesso, então, vou inserir aqui a minha agulha pra fazer o nosso pontinho pipoca. Então, tenho que vir, ó, pelo lado de baixo, ó, insiro a minha agulha aqui, ó, no primeiro dos três pontos, transfiro aqui a alcinha, ó, pra prender aqui com o baixíssimo. Depois, a nossa pipoquinha tem que ficar virada aí sempre pro lado direito da nossa peça. Então, esse é um detalhe que temos que ter bastante atenção pra não fazer errado, tá bom? Então, o resto é bem simples. Ó, vou continuar fazendo aqui os dois pontos altos, trabalhar daqui, ó, um ponto pra cada ponto de base. E no meu pontinho da frente aqui, ó, em cima do meu ponto pipoca da volta anterior, eu faço o meu ponto pipoca. E é bem simples, então, vou fazer assim, ó, por toda a carreira. Dois pontos altos, um ponto pipoca. Lembrando que agora eu tô prendendo a minha pipoquinha aqui, ó, venho por baixo, tá bom? E volto a fazer aqui dois pontos altos juntos, separado, um ponto pra cada ponto de base. Vou adiantar aqui a minha volta e eu retorno. É, pra finalizar a volta com vocês, e já vamos fazer também a troca aqui de fio, tá bom? Então, vou adiantar aqui a minha volta e eu retorno. Pronto, pessoal, voltando aqui, ó, pra finalizar aqui a nossa terceira volta, confeccionando aqui os pontos pipoca. Vou fazer aqui o meu último pontinho. Colocar três pontos aqui, ó, nesse mesmo espaço. Um, dois, dificilmente eu trabalhar com essa agulha, ela fica deslizando. Então, venho aqui, ó, pegando aqui, ó, por baixo. Estamos trabalhando aqui do lado avesso da nossa peça. Prendo a minha pipoquinha aqui por baixo. Vou fazer aqui a sequência de dois pontos altos. Primeiro, o último eu coloco aqui, ó, em cima da terceira correntinha, tá bom? Fica aqui, ó, bem retinho aqui o nosso trabalho. Desta forma. Prendi aqui, ó. Fechei aqui o nosso pontinho alto, tá bom? Pronto, pessoal. Como eu falei que a gente ia trabalhar esta volta e já ia fazer a troca do fio. Então, se vocês quiserem, vocês podem alongar o fio aí e arrematar pra iniciar com o fiozinho cinza. Só que eu vou fazer o seguinte, eu vou desmachar aqui, ó, vou deixar o meu último ponto aqui, ó, pela metade. Eu não vou fechar com o fio branco. Eu vou pegar aqui o meu fio cinza. Ó, vou pegar aqui o meu fiozinho e já vou fechar aqui o meu último ponto com esse fio. Aí, ó, aí aqui, depois eu ajusto, ó, ajustar logo aqui. E eu vou fazer aqui um ponto baixo. Fechei aqui, ó, o meu ponto alto, aí eu vou fazer uma correntinha pra dar altura aqui o meu primeiro ponto baixo, tá bom? Aí, agora, eu viro o meu trabalho, vejam só. Só que antes, eu vou pegar aqui, ó, esse fiozinho, o branco, e vou arrematar. Posso arrematar aqui ele agora, tá bom? Fechei ele aqui, pra depois a gente trabalhar novamente com ele, certo? Ó, eu vou dar um nozinho aqui, só pra não ficar folgado, ó, desta forma. Ó, essa, esse fiozinho aqui, ó, depois, quando a gente finalizar o nosso tapete, vamos fazer aqui uma voltinha em ponto baixo. Aí, a gente aproveita pra esconder esse fiozinho. Essa perninha aqui, eu vou aproveitar já pra me ir escondendo agora, tá bom? Então, eu fiz aqui uma correntinha pra dar altura o meu primeiro ponto baixo, ó. Vou vir aqui, ó, no mesmo lugar e vou fazer um ponto baixo. Só que eu vou aproveitar já pra pegar aqui, ó, o meu fiozinho. Faço aqui um ponto baixo. Ó, puxo aqui, ó, pra ajustar. Ó, fiz aqui o meu primeiro ponto baixo. E eu vou colocar um ponto baixo pra cada ponto aqui de base. Ó, venho aqui, ó, em cima do meu ponto alto, ó, da volta anterior, faço um ponto baixo. Em cima aqui, ó, do meu ponto pipoca, faço um ponto baixo. E esse fiozinho, ó, já vou arrematando ele aqui, ó. E eu vou colocar aqui, ó, por toda a minha volta. Colocando um ponto baixo pra cada pontinho aqui de base, tá bom? Desta forma. Pronto, pessoal, já finalizei aqui, ó, fiz a volta completa em ponto baixo. E eu vou fazer mais duas carreirinhas. É, da mesma forma, fazendo aqui os pontos baixos. Então, subo aqui, ó, uma correntinha, viro o meu trabalho, tá bom? Venho aqui, ó, no mesmo lugar, faço um ponto baixo. E vou fazer, assim, mais duas carreiras com essa, né? Totalizando aqui, é, três carreirinhas fazendo aqui em pontos baixos, com esse fio cinza. Então, vou finalizar essa volta, vou finalizar lá. Aí, eu inicio e faço mais uma voltinha, totalizando três. Aí, eu retorno pra fazer aqui a troca de fio, tá bom? Então, vou adiantar aqui o meu trabalho, vocês vão fazendo aí o de vocês. Que eu retorno daqui a pouco pra gente já fazer aqui a troca do nosso fio. Pronto, pessoal, já fiz aqui, ó, as três voltinhas, colocando aqui meus pontos baixos. E vocês vejam aí se vocês estão aí com a quantidade de 65 pontos baixos. Pois a gente tem que ter aqui a mesma quantidade dos pontos baixos que iniciamos aqui, ó, o nosso trabalho, tá bom? Então, aqui, ó, meu último ponto baixo. Eu não vou fechar ele com esse fio cinza. Eu já vou vir aqui, ó, trabalhar com o meu fiozinho azul, não sei qual a cor que vocês estão trabalhando. Então, eu fecho aqui, ó, o meu último pontinho baixo, tá bom? Aqui, eu ajusto, ó. Aí, eu já vou fazer aqui, a gente vai voltar a trabalhar, é, essas carreirinhas aqui, fazendo dois pontos altos e um ponto pipoca, tá bom? Eu vou só iniciar aqui, vou explicar, porque o passo a passo é o mesmo, ó. Vou virar aqui a minha peça. Esse fiozinho aqui, ó, se eu não quiser arrematar, eu nem arremato, depois é só levar ele aqui, ó, puxar ele aqui pra cima, pra... É, a gente trabalhar novamente com ele, tá bom? Se vocês quiserem arrematar, fica melhor aí de vocês trabalhar aí com a peça. Então, eu fiz aqui, ó, o meu primeiro ponto alto. Esse fio aqui, ó, vou aproveitar já pra mim, escondendo ele, ó, esse fiozinho azul, tá bom? Ó, vou fazer aqui, ó, mais um ponto alto. Tenho que iniciar sempre aqui, ó, com dois pontos, né? Ó, faço aqui o meu segundo ponto alto, puxo aqui, ó, o fiozinho pra ajustar bem aqui o ponto. E aqui, eu vou trabalhar o meu primeiro ponto pipoca. Então, eu faço um ponto alto. Vocês vão ouvir aí o barulho do cachorrinho aqui, eu tenho dois. O cachorro é bem bebezinho. Olha, pessoal, então, fiz aqui a minha sequência de três pontos altos, né? E a gente tem que saber aqui, ó, qual lado que estamos, do lado direito ou do lado avesso. Nós estamos trabalhando aqui, ó, essa primeira volta com o nosso fio azul do lado avesso do nosso trabalho. Então, eu vou ter que vir aqui, ó, ó, vou vir aqui, ó, pelo lado de baixo, ó, do meu trabalho, transfiro a alcinha aqui, ó, e vou puxar, fechar aqui o meu pontinho pipoca. Laço o meu fio, venho aqui, ó, no ponto da frente e vou trabalhar a sequência de dois pontos altos. Vá pra lá, Dom, vá pra lá. Chegou aqui, tá mexendo aqui no meu pé. Meu filho, ele gosta muito de cachorro e arrumou logo dois, bem pequenininho. Então, eu fiz aqui, ó, dois pontos altos, vou fazer aqui o meu ponto pipoca. Colocando três pontos aqui nesse mesmo espacinho. E vou fechar o meu pontinho pipoca, né, eu venho aqui no primeiro dos três e faço um ponto baixíssimo. Vou fazer a sequência de dois pontos altos aqui, ó, um ponto pra cada ponto de base. Bom, você deixa minha linha aí quietinha, tá bom? Tá mordendo aqui, deixa eu ajeitar ele aqui, pessoal. Pronto, fiz aqui, ó, os meus dois pontos altos e volto a fazer aqui o meu pontinho pipoca. Colocando três pontos nesse mesmo espacinho, ó. O fiozinho aqui, ó, já está escondidinho aqui, ó, por debaixo dos nossos pontos. Faço aqui a sequência de três pontos altos. Vou prender aqui o meu ponto pipoca, ó. Ó, então, passo a passo é o mesmo, a gente vai fazer duas carreirinhas com esse fio azul, tá bom? Quando vocês fizerem esta voltinha, vocês vão fazer da mesma forma, vão finalizar com dois pontos, aí inicia com dois pontos e fica fazendo os pontos pipoca e dois pontos altos, colocando um ponto pra cada pontinho de base. Então, eu vou adiantar aqui a minha peça e quando eu estiver finalizando a segunda voltinha aqui com esse fio azul, eu retorno, tá bom? Pronto, pessoal, retornando pra finalizar aqui a nossa segunda carreirinha, ó, confeccionando aqui com este fio. Vou fazer aqui a minha última pipoquinha. Faço aqui três pontos altos nesse mesmo espacinho. Fiz aqui, ó, três pontos altos, solto. Como a gente tá trabalhando do lado direito, eu insiro a minha agulha aqui, ó, pelo lado da frente, o lado direito, prendo a minha pipoquinha. E vou fazer aqui os meus dois pontos altos pra finalizar aqui a nossa voltinha. Então, faço um, faço aqui, ó, em cima da terceira correntinha. Apertadinho aqui, ó, mas insere aí a sua agulha que dá certo e faz aí o seu ponto alto. Eu não vou fechar esse meu ponto, se vocês quiserem, vocês fecham, arrematam aí o fio e insere aí o fio cinza, tá bom? Eu vou fechar aqui, ó, deixar o meu ponto alto aqui pela metade. Vou vir aqui, ó, com o meu fio que eu não tinha nem arrematado ainda, ó. Procura aqui não esticar muito pra não ficar repuxando, ó. Ficará assim, ó. Depois a gente vai fazer voltas em ponto baixo, aí arremata aqui esse fio, tá bom? Esse fiozinho azul, eu já posso arrematá-lo aqui, ó. Deixa aqui um pedacinho. Desta forma. Aqui eu vou fazer uma correntinha pra dar o meu ponto baixo. Todas as voltas que formos trabalhar com o fio cinza, vamos fazer pontos baixos, tá bom? Olha como tá ficando aqui a nossa base. Bem bonita. Então, viro aqui a minha peça. Deixa eu só ajeitar aqui o meu fio. Esse fio azul, eu vou aproveitar pra mim escondendo ele aqui, ó. E eu vou fazer aqui, onde eu fiz uma correntinha, eu vou fazer aqui um ponto baixo. Vou ajeitando aqui. E vou repetir. Colocando aqui os meus pontos baixos, colocando em cada ponto. Tenho que ficar aqui com um total de 65 pontos, né? Pra depois, quando a gente for trabalhar aí as nossas voltas com os pontos pipoca, dar bem certinho, tá bom? Pronto, pessoal. E não tem mais necessidade de eu fazer com vocês. Pois é a partir de agora, é apenas repetições. Vou só explicar aqui pra vocês. Ó, já escondendo aqui, ó, o nosso fiozinho aqui azul. Ó, vou explicar aqui pra vocês como é que a gente vai fazer. Ó. A gente vai ficar alternando. É, branco, cinza, azul, cinza. Aí, após eu fazer aqui, ó, todas as vezes que eu for fazer as voltas com cinza, eu vou fazer três carreiras. A não ser que vocês queiram fazer, mas fica aí ao critério de vocês, tá bom? Bom, esse tapete foi, é uma encomenda que eu estou fazendo, a minha cliente me mandou uma foto e eu estou tentando reproduzir, né? Dá melhor, eu acredito que está ficando parecido com a foto. Então, eu deduzi que é assim, estou reproduzindo. Ela me enviou a foto aí do Pinterest, tá bom? Então, eu vou alternando branco, cinza. Lembrando que com o branco eu vou trabalhar sempre três voltas, fazendo dois pontos altos, uma pipoca, dois pontos altos. Quando eu fizer as três carreiras com o fio branco, aí eu confecciono três carreiras com o fio cinza, sendo pontos baixos. Três voltinhas em ponto baixo. Aí, eu troco, né? Faço a mudança aí do fio, volto a trabalhar aqui com o azul, ó. Aí, eu faço duas voltas com os pontos pipoca da mesma forma, dois pontos altos, ponto pipoca, dois pontos altos. Só que com o fio azul, eu estou fazendo apenas duas voltinhas, porque eu estou seguindo o modelo aí da foto, tá bom? Aí, volto a confeccionar novamente três carreirinhas em ponto cinza. Quando eu finalizar aqui as três voltinhas em ponto cinza, eu vou voltar a trabalhar aqui com o meu fio branco, tá bom? E vou alternando por toda a extensão aqui do meu trabalho. A minha cliente, ela quer aqui um tapete de cinquenta de largura e um metro de comprimento, tá bom? Então, eu vou fazer aqui as minhas voltas, que dê pra fazer aí o tamanho que a minha cliente quer, tá bom? Um metro. Vocês vejam qual o tamanho que vocês vão fazer. Como eu falei, vocês podem fazer tanto mais largo e o tamanho que vocês desejarem, tá bom? Então, eu vou adiantar aqui a minha peça. Quando eu estiver finalizando, eu volto pra gente finalizar o nosso trabalho. Esse tapete, ele é bem simples, são apenas repetições. Quando a gente finalizar aqui o tamanho do nosso tapete, eu vou fazer carreiras ao redor de todo o trabalho em pontos baixos, tá bom? Então, eu vou adiantar aqui a minha peça e eu retorno quando eu estiver finalizando aqui o meu tapete. Pronto, meus amores, voltando pra mostrar aqui, ó, pra vocês. Não dá pra vocês verem, é, pegar aí a imagem toda, mas já estou aqui, ó, com o tamanho bem legal aqui da minha peça. É, e a minha cliente, ela quer um tamanho de um metro por cinquenta de largura, tá bom? Eu estou aqui, ó, com quarenta e seis de largura por noventa e seis de comprimento. Então, eu vou parar aqui de fazer as minhas voltas e vou vir depois fazendo aqui carreiras em pontos baixos. Vocês vejam qual é o bico que vocês vão fazer, podem estar fazendo aí qualquer bico, o bico da preferência de vocês. Eu vou fazer aqui a carreirinha em ponto baixo porque eu estou reproduzindo aqui uma foto que a minha cliente me enviou, tá bom? Mas vocês façam aí da forma como vocês preferirem, certo? Deixa eu só ajeitar aqui, ó. E da mesma forma como a gente iniciou trabalhando com o nosso fio branco, né? A gente iniciou fazendo aí a primeira volta em pontos baixos, um total de sessenta e cinco pontos. Então, vou finalizar aqui também com a carreirinha em ponto baixo, com um total aqui de sessenta e cinco pontos. Já tenho iniciado aqui, ó, fazendo os pontos baixos. Vou finalizar aqui esta carreirinha, eu vou arrematar e eu já vou vir aqui com o meu fio cinza. Não sei qual a cor que vocês estão trabalhando. É, vocês vão, vejam aí qual bico que vocês querem tá colocando aí na peça de vocês, tá bom? Então, vou finalizar esta carreirinha e eu já volto fazendo aqui com o nosso fio cinza. Pronto, meus amores, já finalizei aqui a minha carreira em ponto baixo. Arrematei o meu fio, ó, dei um nozinho aqui, ó, do lado. E agora, eu vou vir com o meu fio cinza. Veja qual fio que vocês vão fazer aí o acabamento de vocês, tá bom? Então, aqui eu não vou dar nenhum nozinho, eu vou vir aqui com o meu fio. Faço aqui uma correntinha que corresponde a um ponto baixo. Vou vir aqui, ó, neste mesmo lugar e vou fazer mais um ponto baixo. Desta forma. Esse fiozinho, ó, já aproveito pra esconder aqui, ó, com os demais. Pois aqui a gente deixou, né, os nossos fiozinhos pra ir escondendo lá agora, tá bom? Vou vir aqui, ó, onde eu tenho aqui, ó, o meu ponto alto deitado e eu vou colocar aqui nesse espaço dois pontos baixos. Vejam se tem necessidade de colocar três, tá bom? Vai depender muito aí da atenção do ponto de vocês. Então, fiz aqui, ó, dois pontos baixos aqui, ó, no meu ponto alto deitado. Vou vir aqui, ó, onde eu tenho aqui, ó, ó, bem aqui em cima, tem até um buraquinho aqui, ó, do ponto. Então, aqui dentro eu vou colocar um ponto baixo também. Venho pro meu próximo, ó, ponto alto aqui, ó, onde ele tá aqui, ó, deitadinho. Coloco aqui nesse espaço dois pontos baixos. Desta forma. Então, aqui, ó, em cima do ponto alto eu coloquei um ponto baixo. Aqui é onde eu fiz o meu ponto, em cima aqui, ó, do ponto de correntinha, aqui eu não vou colocar ponto baixo. Então, vamos alternando. Em uma cabecinha aqui, ó, eu coloco um ponto baixo. Quando eu faço o meu ponto alto aqui, ó, dentro da corrente, fica bem apertadinho. Então, aqui eu não vou colocar ponto baixo. Já vou vir aqui, ó, pro meu espaço de ponto alto e vou colocar dois pontos. Tá bom? Escondendo aí, ó, os fios. Cheguei aqui, ó, na minha carreira de ponto baixo. A gente fez três carreirinhas em ponto baixo. Então, em cada carreirinha eu vou colocar um ponto baixo. Coloco um. Venho aqui, ó, na segunda carreira, coloco mais um ponto. E aqui, ó, na terceira carreira, coloco mais um ponto baixo. Aí, eu volto a trabalhar aqui, ó, deixa eu só ajeitar aqui esse fio. Ó, aqui eu estou em cima do ponto que foi feito aqui, ó, em cima da correntinha. Então, aqui eu não coloco ponto baixo. Venho aqui, ó, pro ponto que está aqui, ó, deitado, ponto alto, faço dois pontos baixos. Ó, aqui, ó, vejam que tem um espacinho aqui, ó. Então, aqui eu coloco um ponto baixo. E vou colocar aqui no espaço, né, aqui, ó, no ponto alto deitado, coloco dois pontos baixos. Então, vai depender muito aí do ponto de vocês. Se tiver necessidade de colocar três pontos aqui onde tem esses pontos altos deitados, vocês colocam, tá bom? Então, aqui eu tenho novamente as três voltinhas em ponto baixo. Vou colocar um ponto baixo pra cada voltinha aqui com esse fio. Vocês vão fazendo aí os pontos de vocês, que eu vou fazer assim, ó, por toda a minha carreira. Colocando um ponto pra cada ponto aqui, ó, dessas voltinhas, ponto baixo. E quando chega aqui, ó, nos pontos altos deitados, ó, vejam que aqui o ponto baixo eu fiz aqui, ó, em cima. Onde tem aqui a cabecinha, ó, esse buraquinho. Então, aqui dentro eu coloco um ponto baixo. Já quando eu chegar aqui, ó, onde eu fiz o ponto alto. Aqui, ó, dentro do ponto de corrente. Então, nesse espacinho aqui eu não vou colocar ponto baixo. Tá bom? Então, vão colocando aí os pontos baixos de acordo com a necessidade que eu vou fazendo aqui os meus. Quando eu chegar lá no cantinho pra fazer a viradinha, aí eu retorno pra fazer com vocês, tá bom? Ó. Pronto, ó, e vejam. Aqui, ó, eu coloquei o ponto baixo aqui, ó, dentro do espacinho que tenho. Aqui eu não coloquei ponto baixo. Quando eu chego aqui, ó, já tenho novamente o buraquinho, ó. Então, aqui eu vou fazer também um ponto baixo. E vou alternando, vocês vão vendo aí onde é que cabe aí o pontinho baixo de vocês, tá bom? Pra não ficar nem repuxando, nem babadando aí a peça de vocês. Vai depender muito aí da tensão do ponto, como eu já falei. Pronto, pessoal, ó, vou fazer aqui o finalzinho aqui, ó, da nossa volta. Então, aqui, ó, o ponto deitado eu coloco dois pontos. Aqui, ó, eu tenho o buraquinho aqui onde finalizei o ponto alto. Aí, repito, dois pontos baixos. Lembrem de ir escondendo já os fiozinhos aí do fio, viu? Pra não ter que depois ficar escondendo. Ó, aqui onde eu fiz o ponto em cima do ponto de corrente, eu não coloco ponto baixo aqui, ó, na divisão de uma volta e outra. Já venho aqui, ó, pra carreirinha seguinte, faço dois pontos baixos. Aqui, ó, eu tenho o espacinho, né, ó, do meu ponto baixo. Então, aqui eu vou colocar dois pontos, que é pra fazer a viradinha aqui, ó, da minha peça. Faço dois pontos baixos, desta forma. Pronto, lá a gente, lá no início da nossa peça, iniciamos com dois pontos, certo? Então, esses dois pontos é aqui, ó, desse lado. Vou fazer aqui, ó, mais dois pontos, que é pra fazer a viradinha. Quando a gente finalizar lá a nossa volta... Vou ver se eu coloco dois ou só mais um aqui. Então, aqui, ó, no cantinho ficou com quatro pontos, tá bom? Lá a gente iniciou colocando dois, quando a gente voltar, vamos colocar mais dois. E vamos colocando aqui, ó, em cada pontinho aqui, onde a gente fez um ponto baixo com o fio branco, vamos fazer com o nosso fio cinza, tá bom? Ó, bem simples esse acabamento, ó. Vou colocando um pontinho aqui pra cada ponto de base. Ó, como ficou aqui a nossa viradinha, ó, fica bem quadradinho, tá bom? Olha, pessoal, já fiz aqui, ó, mais um cantinho. Vim mostrar pra vocês, ó, estou colocando quatro pontos na viradinha. Se vocês verem que apenas com três dá certo, tá bom? Vejam aí, se tem necessidade, vocês colocarem quatro pontinhos, tá bom? Aí, coloquei aqui, ó, dois pontos, aí eu já chego aqui, ó, onde tem esse buraquinho aqui, ó. Então, aqui eu coloco também um ponto baixo. E vou repetir por toda a volta aqui da minha peça, distribuindo aqui os meus pontos, tá bom? Então, vou adiantar aqui a minha carreirinha e eu retorno pra finalizar a carreira com vocês. Pronto, meus amores, voltando pra finalizar aqui a carreirinha com vocês, ó. Distribuí um ponto toda aqui a minha volta. Ó, fiz aqui o meu último ponto. E aqui, pra fazer a viradinha, eu já tenho aqui, ó, dois pontos desse lado. E aqui, ó, nesse mesmo espacinho, eu vou colocar também dois pontos baixos. Desta forma, a gente fez em todos os cantinhos, ó. Então, fica dois pra cá e dois aqui. Venho aqui, ó, no ponto da frente. Prendo aqui, ó, com um baixíssimo. Desta forma. E nesta voltinha, eu vou fazer um Vzinho. Bem aqui, ó, no meio. Onde eu tenho dois pra cá e dois pontos pra aqui, ó. Então, aqui, ó, nesse ponto onde eu prendi com o baixíssimo. Vou dar uma alongadinha aqui, ó, na minha alcinha. Aí, eu vou introduzir aqui, ó, nesse mesmo espaço. Onde faz a divisão aqui, ó, dos dois pontos, tá bom? Desculpa, dos quatro pontos. Dois pra um lado e dois pra outro. Então, aqui, eu vou fazer um ponto baixo. Ó, vou fazer uma correntinha pra separar aqui o meu Vzinho. Aí, eu venho aqui, ó, no mesmo espacinho e faço mais um ponto baixo. Então, em todos os cantinhos onde tem aí... Onde faz aí a divisão dos quatro pontos, vai ficar dois, ó, pra cá, dois pra cá. Eu faço um Vzinho. Se você quiser colocar duas correntinhas aqui, ó, onde eu coloquei uma corrente, fique à vontade, tá bom? E agora, eu vou trabalhar um ponto baixo pra cada ponto da base. Ó, desta forma. Eu vou fazer de três a quatro voltas. Fazendo aqui os pontos baixos. Que vocês vejam a quantidade de voltas que vocês querem colocar aí na peça de vocês, tá bom? Pra mim atingir aqui o tamanho desejável, eu acredito que vai levar de três a quatro carreiras. Se vocês quiserem fazer também em pontos altos, se vocês acharem melhor... Eu acho que fica bem bonito aqui uma barrinha feita aqui com pontos baixos. Fica uma peça bem bonita, ó. E em todas as viradinhas eu vou fazer desta forma, eu vou fazer um Vzinho aqui no cantinho. Então, eu vou adiantar aqui a minha volta, quando eu chegar lá no outro cantinho, eu volto pra fazer com vocês, tá bom? Pronto, meus amores, voltando pra fazer aqui o outro cantinho com vocês. Então, aqui, ó, eu já cheguei aqui no meu primeiro dos quatro. Então, aqui eu vou fazer um ponto baixo. Mais um ponto baixo. Ó, e aqui, ó, do segundo para o terceiro, nesse espacinho, eu vou trabalhar aqui um ponto baixo. Vou fazer uma correntinha de espaço, venho no mesmo espacinho e faço mais um ponto baixo. E assim, eu irei fazer em todos os cantinhos, tá bom? E continuo fazendo aqui ponto baixo, colocando um ponto pra cada ponto de base, tá bom? Então, vou continuar colocando um pontinho aqui, ó. Pra cada ponto, em todos os cantinhos, eu vou fazer desta forma. Vou colocar aqui, ó, no meinho, vou colocar um ponto baixo, aí eu faço uma correntinha e um ponto baixo, tá bom? Pra fazer aí a viradinha e ficar bem retinho aqui, ó. Pronto, pessoal, voltando pra finalizar aqui a nossa voltinha, ó, a nossa segunda carreira. Vou fazer aqui o meu último ponto baixo. Vou vir aqui, ó, no meu ponto, onde a gente iniciou aqui a nossa voltinha, e vou fazer aqui um baixíssimo. Vou vir aqui, ó, pra dentro do espaço de correntinha, vou fazer mais um baixíssimo. Aqui, ó, no meio do nosso vezinho, ó. Aí, aqui, eu vou fazer uma correntinha pra dar o meu ponto baixo, certo? Faço mais uma correntinha, que será de separação, venho aqui, ó, no mesmo espacinho e faço mais um ponto baixo. Fazendo aqui, ó, o vezinho, né, da nossa carreirinha. E vou trabalhar um ponto baixo pra cada ponto de base, tá bom? Então, em todos os cantos eu vou fazer desta mesma forma, coloco um ponto baixo, uma correntinha e um ponto baixo. Então, vou finalizar esta terceira carreira, né? Acredito que vou fazer mais uma, só que aí agora vocês vão fazer aí sozinhos, tá bom? Porque não tem dúvida, estaremos repetindo esse mesmo passo a passo, fazendo sempre aqui, ó, no cantinho, o vezinho. E nos demais pontos, colocar um ponto pra cada ponto de base, tá bom? Então, vou finalizar esta volta e farei mais uma carreira da mesma forma. Aí, eu retorno pra finalizar a peça com vocês, tá bom? Então, vão fazendo aí a pecinha de vocês, que eu retorno daqui a pouco. Pronto, meus amores, eu voltei pra explicar pra vocês como é que eu estou fazendo aqui a minha quarta e última voltinha. Como eu falei pra vocês, eu iria fazer quatro carreiras, certo? Então, eu fiz a primeira, a segunda e a terceira, eu fiz em ponto baixo normal. A última voltinha, eu estou fazendo em ponto baixo, só que eu estou fazendo ponto baixo caranguejo. É aquele pontinho que a gente trabalha voltando aqui na nossa peça, tá bom? Então, vocês vejam se vocês querem fazer essa voltinha desta forma. E também, eu fiz aqui uma mudança. Eu estava trabalhando, né? Quando eu estava confeccionando aqui o meu tapete, eu trabalhei a minha peça todinha com a minha agulha de número quatro. Pra fazer essa última voltinha aqui em ponto baixo caranguejo, eu estou fazendo com a minha agulha de três e meio, tá bom? Então, vocês vejam se querem fazer aí essa mudança. Então, já fiz aqui, ó, um lado. Já fiz aqui, ó, o cantinho. E vou fazer aqui com vocês, tá bom? Pra quem tiver dúvida como faz aqui o nosso pontinho caranguejo. Vou fazer aqui, ó, bem de pertinho pra vocês que tiverem dúvida compreender como faz aqui esse ponto. Então, se a gente estivesse trabalhando o ponto baixo normal, estaríamos trabalhando vindo aqui, ó, pro nosso lado esquerdo. Como o ponto baixo é caranguejo, a gente vai voltar pra trás, tá bom? Então, já fiz aqui o meu ponto, tô aqui com a alcinha na agulha, venho com a minha agulha aqui, ó, no ponto anterior. Laço o fio normal e faço um ponto baixo. Ó. Novamente, eu volto aqui, ó, no meu ponto anterior e vou fazendo aqui os meus pontinhos. Essa vai ficar aqui um acabamento perfeito, fica uma base bem durinha, né? Eu gosto muito de trabalhar com esse ponto baixo caranguejo. A gente vai caminhar até aqui, ó, onde fizemos aqui o nosso Vzinho. Chegando aqui, ó, onde eu fiz o meu Vzinho. Aqui, ó, no cantinho, tá bom? Fiz o meu último ponto baixo caranguejo. Vou fazer uma correntinha, como eu fiz nas voltas anteriores, né? Fazia um ponto baixo, uma correntinha e um ponto baixo, ó, no mesmo cantinho, ó. E aí, faz o cantinho, né, fazendo aqui a viradinha, tá bom? Então, fiz o meu ponto baixo, vou fazer uma correntinha, desta forma. Venho no mesmo lugar e faço mais um ponto baixo. Normal. Sempre voltando, ó. Vou virar aqui a minha peça. Pra ficar melhor de vocês verem. E vou continuar fazendo os meus pontos baixos, ó, sempre voltando aqui, ó. Desta forma. Vou fazendo aqui os meus pontos baixos. Eu ia, pessoal, iniciar com vocês a carreira, né, em ponto baixo caranguejo. Mas, quando eu percebi, eu já tinha feito um lado, aí, que eu percebi que eu não estava gravando, é... Eu não quis mais desmanchar, né, a volta que eu tinha feito. Ó, pessoal, aí, vai ficar desta forma aqui, ó. Fica bem feito aqui o cantinho, não se preocupem, tá bom? Porque a gente fez um ponto baixo, uma correntinha e um ponto baixo no mesmo lugar, tá bom? E é só continuar. Então, como eu ia falando, né, eu ia iniciar a fazer com vocês os pontos baixos caranguejo. Iniciar a voltinha, pois, posso ser que tenha alguém que tenha dúvida. Mas, eu vou parar por aqui, ó. Eu vou explicar pra vocês. Por acaso, se vocês tiverem dúvida, aí, vocês podem iniciar aí, né, em qualquer lugar. Só vou explicar, aí, depois eu desmancho, tá bom? Pois, falta de atenção mesmo. Quando eu percebi, eu já tava, já tinha feito uma volta, eu não quis mais desmanchar. Então, deixa eu desmanchar pra eu mostrar pra vocês, ó. Se você tiver dúvida, tem como faz aqui esse ponto caranguejo, tá bom? Então, pra quem tem dúvida, você vai pegar o fio aí, pode iniciar aí do cantinho ou em qualquer lugar, tá bom? Então, eu vou só explicar aqui, ó, você vai vir com o seu fio normal, ó, aí vai fazer uma correntinha, certo? Fiz uma correntinha, eu vou fazer nesse mesmo lugar um ponto baixo. Ó, desta forma. E continuo fazendo os meus pontos baixos, só que ao contrário, ó, tá bom? Então, ó, você vai fazendo. Eu iniciei lá do cantinho, porque quando eu terminei a terceira volta, é... Terceira carreira, a gente tava trabalhando em ponto baixo normal, iniciamos pelo canto, né? Aí, foi só da continuidade e fazer os pontos baixos caranguejo, tá bom? Mas, se por acaso você arrematar aí o seu fio quando você finalizar a terceira volta, aí você vai fazer desta forma. Pode iniciar aí em qualquer lugar, aí, do seu tapete, mas é interessante que você comece do cantinho. Peço desculpa a vocês aí. Pronto, então, é pra quem tem dúvida, tá bom? Aí, depois, ó, a gente vai vir, né, ó, você vai finalizar aí no primeiro pontinho onde você iniciou. Só introduzir a sua agulha e prender aqui no primeiro ponto, tá bom? Aqui foi só pra explicar pra pessoas que têm dúvida. Então, aqui, ó, eu vou dar continuidade aqui na minha peça. E quando eu estiver finalizando, aí, eu vou mostrar pra vocês como é que faz o fechamento, tá bom? Ó, bem simples esse ponto e fica aí um trabalhado bem bonito, bem bacana mesmo. Sempre gosto de fazer esse biquinho nos meus tapetes, né? Porque vai ficar aí, ó, uma base bem firme, ó. Ó, como fica bem durinho, não fica se abrindo, ó. Aqui, depois, é só ajeitar aqui, ó. Já está bem bonito aqui o nosso tapete. Então, eu vou adiantar aqui a minha voltinha e eu retorno pra finalizar a carreira com vocês, tá bom, meus amores? Pronto, pessoal, voltando pra finalizar aqui a nossa voltinha, ó. Só mostrar pra vocês de onde eu iniciei aqui, ó, o meu ponto baixo caranguejo. Ó, aqui do meio, ó, do nosso vizinho, tá bom? Então, aqui eu fiz aquela correntinha e no mesmo lugar eu fiz um ponto baixo. E dei continuidade, né? Ao invés de eu vir aqui pra minha frente, eu fui voltando, tá bom? Então, já percorri aqui, ó, toda a minha volta e vou finalizar aqui com vocês, pra que não reste nenhuma dúvida. Então, insiro aqui a minha agulha na alcinha e venho aqui, ó. Vou completar aqui os meus pontos baixos. Até chegar aqui no cantinho. Então, fiz aqui, ó, o meu último ponto baixo. Vou vir aqui, ó, dentro do cantinho. Vou fazer aqui o meu ponto baixo. Vou fazer uma correntinha pra me vir e unir aqui, ó, no meu primeiro ponto baixo, tá bom, ó? Desta forma, vou vir aqui, ó. Prender com um ponto baixíssimo. Eu posso prender de duas formas. Tanto que eu posso vir aqui, ó, no meu primeiro ponto. Só mostrar pra vocês. Vou ver qual a melhor forma que fica aqui pra ficar um acabamento bem feito, tá bom? Aí, eu posso fazer aqui, ó, um ponto baixíssimo, ó. Vai ficar bem legal, ó. Eu já posso alongar aqui, ó. Eu posso fazer o fechamento desta forma. Ou eu vou desmanchar pra mostrar como eu posso fazer também, tá bom? Então, fiz aqui o meu ponto baixo. Fiz a correntinha aqui, ó. Eu vou alongar o meu fio. Pra mostrar pra vocês que podem fazer das duas formas. Aqui o acabamento, tá bom? Vou cortar aqui. Eu vou inserir aqui esse fiozinho na minha agulha de tapeceiro, tá bom? Pronto. Então, ó, já inseri aqui a minha agulha de tapeceiro. Tá feita aqui a correntinha, ó, desse passo. Vou vir aqui, ó, no meu primeiro ponto, onde a gente fez a correntinha e o ponto baixo. No mesmo lugarzinho aqui, ó. Pra iniciar a nossa peça. Aí, eu posso vir aqui, ó, dentro da corrente. Ó, com o meu fio. Tá bom? E só dar um nozinho. Então, é bem simples esse acabamento aqui. Vocês podem fazer das duas formas. Aí, eu vou vir aqui, ó, pro meu lado. É de trás aqui do meu tapete. Vou dar aqui um nozinho e esconder o fio aqui debaixo dos pontos. Pra ficar um acabamento aqui bem feito. Não ficar aqui, ó. Dou um nozinho. E agora, é só colocar aqui, ó, por baixo dos pontos, tá bom? Então, vou fazer aqui essa parte. Aqui já tá bom, ó. E arremato, né, esses fiozinhos. Eu espero muito, pessoal, pra vocês tenham gostado, tá bom? Desse tapete. Foi uma foto que eu vi. Que eu vi, não. Que a minha cliente me mandou, né? E eu consegui fazer desta forma. Ó, como ficou bem bonito aqui o nosso tapete, ó. Aí, aqui você pode puxar um pouquinho, arrumar aqui, ó. Tá bom? E fica bem bonito esse trabalhado. Foi demorado a confecção da peça, né? Pelo fato da gente ter feito aqui os pontos pipoca. Mas fica um tapete diferente, né? Uma peça bem bonita que vai realçar bastante aí o ambiente do quarto do bebê, tá bom? Pronto, meus amores. Vou medir aqui, ó, pra mostrar pra vocês. Ficou medindo aqui de largura 50 centímetros. E o tamanho dele ficou um metro, tá bom? Então, ficou um metro por 50 centímetros. Vou pesar aqui, ó, pra vocês verem também, tá bom? Pronto, meus amores. Eu vou pesar aqui, ó, pra vocês verem. Deixa eu só ver aqui bem direitinho. Pronto, ó. Ficou pesando aqui 808 gramas, tá bom? Vocês estão vendo, né, ó? Oitocentos e diminui um pouquinho, oitocentos e seis. Pronto, meus amores. Então, chegamos, né, aqui ao final de mais uma aulinha. Espero muito que vocês tenham gostado desse tapete. Foi uma foto, né, que recebi. Tentei reproduzir aí da melhor forma. Vocês podem fazer aí de qualquer tamanho. Como eu expliquei pra vocês no início do vídeo, tá bom? E podem colocar aí um bico. Fazer um bico diferente. Vai depender aí do gosto de vocês, tá bom? Eu vou mostrar pra vocês aqui, ó. A minha cliente pediu pra mim fazer o tapete. E fazer também aqui, ó. Não dá pra vocês verem direito. Mas depois eu vou deixar a foto pra vocês verem, tá bom? Pra fazer aqui, ó, essa vaquinha. Amigurumi, tá bom? Se vocês quiserem o passo a passo, deixem aí nos comentários que eu estarei trazendo a videoaula pra vocês. Eu não encontrei, ó, o mesmo tom de azul aqui. O mesmo tom do tapete. Aqui é barroco, né? E esse aqui é amigurumi. Fiz o cinza amigurumi, o azul e o branco. Só que eu não encontrei o mesmo tom de azul. Mas eu mandei a foto da linha. É a cor aí pra minha cliente. Ela disse que eu podia fazer. Espero que ela goste, né? Goste aí do resultado. É uma vaquinha, ó. Deixa eu só mostrar assim, ó. Pra ficar melhor de vocês visualizarem. Aí, a gente deixa ela sentadinha, ó. Tá bom? Deixarei a foto bem direitinho, pegando ela todinha aí pra vocês verem. E se vocês quiserem o passo a passo, é só deixar aí nos comentários que eu estarei trazendo a videoaula da vaquinha pra vocês, tá bom? Então, é isso. Espero muito que vocês tenham gostado. Se tiver gostado, não esqueça de deixar aí o seu joinha. Compartilhe aí nas redes sociais pra me ajudar, né? Na divulgação aqui do meu canal, do meu trabalho. Se ainda não é inscrito, peço que se inscreva. E não esqueçam de ativar o sininho pra vocês serem notificados todas as vezes que eu estiver postando, tá bom? Peço que me siga também lá no meu Instagram, Doura Crochê. Fiquem todos com Deus. Um grande beijo e até o próximo vídeo. Fiquem todos com Deus.